Olá, meninada! Como é que vocês estão? Ah, eu sabia que vocês estavam bem. Eu também estou bem. E hoje é dia de... Hoje é dia de... Quando eu falar história, vocês falam agora. Quando eu falar agora, vocês falam história. História, história, história. Agora, agora, agora. História. Agora, agora, agora. História. Eu sabia que vocês adoram. É, eu sei disso. É o momento que a gente mais curte, não é, meninada? Ouvir uma boa história. Só que hoje tem novidade, hein? Hoje não vai ser a Praelisa que vai contar a história, não. Não! Hoje a nossa história vem de outro lugar. Ela vai ser contada em outra língua. É! É uma história que vai ser contada em inglês. Isso mesmo, meninada. Ah, não se preocupem. Vocês vão entender a história todinha. Tintinho com tintinho. E é uma história super divertida, cheia de mistérios. E a gente vai aprender também o nome de alguns animais. Ah, claro que a Praelisa já conhece essa história. Porque a Prodeia, a nossa convidada, já me contou. É! E ela vem aqui hoje pra contar pra vocês. Então, vamos abrir o coração pra essa contação. Vamos chamar a Prodeia? Prodeia. O ancho. O truí. Prodeia. Mais alto, meninada. Prodeia. Queremos ouvir história. História. História, 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 história. Agora, 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 agora. Vem Prodeia! Hello! Olá! Que alegria estar aqui com vocês. Muito bacana. Valeu pelo convite, Prodeia. Hoje, a Teacher Deia vai contar uma história bem legal em inglês. E vocês vão aprender, como a Prodeia já falou. Algumas palavrinhas em inglês. Alguns animais e alguns detalhes em inglês. Vamos lá? Vamos para os nossos slides. Eu trouxe slides pra ajudar. Porque com as imagens a gente consegue aprender melhor e absorver melhor a história. Então, hoje, a nossa contação de histórias em inglês vai acontecer e se chama Storytelling. Storytelling, que é a arte de contar histórias em outra língua, certo? Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui os meus slides pra gente poder ir acompanhando. Então, eu sou a Prodeia, né? A Teacher Deia, como a Proelisa já falou. E eu vou estar apresentando pra vocês uma short Storytelling. Uma contação de histórias bem curtinha, tá bom? Mas, primeiro, eu tenho uma perguntinha pra fazer pra vocês. Vocês gostam de histórias? Do you like stories? Yes or no? Sim ou não? Você gosta ou não de histórias? Pelo que a Proelisa falou, eu acho que vocês gostam muito de histórias. Mas, what kind of stories do you prefer? Que tipo de histórias você prefere? Vocês gostam de ouvir histórias de suspense? Pequeno príncipe, aventura? Ou de amor? Ou histórias de amizade? Ou histórias engraçadas, que dá pra dar muita risada? Ou histórias tristes? Qual é o tipo de história que você prefere? Qual é a sua história favorita? Me conta aí. Eu, a minha história favorita é o Pequeno Príncipe. Mas, ela não é a história que nós vamos contar hoje. Na verdade, a história que eu vou contar hoje pra vocês é uma história que já foi contada no mundo todo. Vários lugares, vários países. In the world, ó. No mundo todo, já ouviram essa história. Ela é uma história bem famosa. E depois, vocês podem estar procurando também no YouTube, em outros canais de transmissão, para poder ouvir mais vezes essa história ou ouvir até algumas musiquinhas com essa história. Essa história é bem bacana. E aí, será que você sabe qual é essa história? Me conta aqui. Qual será que você acha que é essa história de hoje? Será? Não sei. E você? Me conta aí agora, você. Deixa eu ver se eu... Se é essa. Hum, não sei se é essa. Será? Vamos descobrir juntos qual é a história? Então, o título da história que eu vou estar contando pra vocês hoje é Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? Será que você já ouviu essa palavra cookie? O que tem a ver com uma comidinha? Isso mesmo. Cook é biscoito. Então, se cook é biscoito, o que será que está perguntando aí? Who é o quê? Está relacionado à pessoa. Então, quem será que pegou o biscoito do pote de biscoito? Veja que jar parece jarra, mas não é jarra, é uma pegadinha. Jar quer dizer pote. Então, quem será que pegou o biscoito do pote de biscoito? Quem você acha que pode ter pegado um biscoito do pote de biscoito? Daqui a pouquinho a gente vai ver algumas opções, tá? Mas, antes da gente ver, né? Vamos ver como a gente pode trazer essa pergunta de uma forma mais animada. Vamos lá? Então, eu vou te ensinar uma musiquinha com essa pergunta. E aí você pode usar as mãozinhas pra bater as palminhas. Lembra? Clap your hands. E a gente cantar. Então, vamos lá? Vai seguir o ritmo da batida. Who took the cookie from the cookie jar? 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 O que é mesmo que está perguntando? Quem pegou o biscoito do pote de biscoito? Quem será que foi? E aí, na sua opinião, quem será que pegou esse biscoito no pote de biscoito? E aí nós temos cinco possibilidades. Será que foi o panda? O urso panda? Será que foi ele? Vamos ver. A segunda possibilidade. O panda aí está com o número um. Número dois. O coelhinho. Será que foi o coelhinho que foi com aquela patinha bem macia e pegou o biscoitinho? Hum, não sei. Pode ser. Vamos lá. Número três. Será que foi o urso, esse ursão forte, que pegou o biscoitinho? Número quatro. Será que foi o pinguinzinho, esse pinguinzinho que pegou? Hum, pensa aí. Não sei, vamos ver. E o número cinco foi o canguru. Será que foi o canguru? Então, vamos ver. Temos cinco possibilidades aí. E aí eu quero que vocês votem, né? Quem vocês acham que foi que pegou o biscoito no pote de biscoito? Depois, no final da história, que a gente vai descobrir quem realmente pegou esse biscoito. Então, número um, o panda. Número dois, o coelho. Número três, o urso. Número quatro, o pinguim. E número cinco, o canguru. Será que foram... Quem será que foi? Será que foi um deles? Quem será que foi? Vamos lá descobrir. Então, Antepernal Time, era uma vez, many animals, muitos animais, that lived in a beautiful forest. Que viviam numa linda floresta. With a beautiful house, uma linda casa, beautiful rooms, com quartos lindos, and a delicious cookie jar in the kitchen. E uma deliciosa, um delicioso, um delicioso pote repleto, cheio de biscoitos na cozinha. But, mas, someday, certo dia, the cookies disappeared. Desappeared, os biscoitos desapareceram, todos eles, sumiram. So, we need to discover. Nós precisamos descobrir. Vamos lá cantar a musiquinha? E aí, será que foi o ursinho panda? Panda, em inglês, é esse ursinho aí, que é o ursinho panda. Panda, foi você, pandinha? E ele respondeu aí do lado. Not me. Não, ele disse que não foi ele. Que foi quem? Quem é que foi, pandinha? The rabbit. The rabbit. Quem será que é rabbit em inglês? Vamos ver. O rabbit é o coelhinho. Será que foi o coelhinho quem pegou? Vamos cantar para ele, perguntando? Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? The rabbit took the cookie from the cookie jar. Foi você, coelhinho? E aí, ele respondeu. Not me. Não fui eu. Tom, who, quem foi, coelhinho, que pegou esse biscoito? E a resposta dele é The Bear. The Bear. Quem será que é Bear? Vamos descobrir qual é o animal que é o Bear? The Bear. The Bear é o ursinho. Olha isso. Vamos cantar para ele, para perguntar se foi ele que pegou esse biscoito no pote de biscoito. Vamos lá. Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? The bear took the cookie from the cookie jar? The bear took the cookie from the cookie jar? E aí, o ursinho, foi você, danado, que pegou o biscoitinho lá no pote de biscoito? E a resposta dele foi? Not me. Não fui eu. Não foi? E quem será que foi? O que vocês acham? E ele também falou quem ele acha que foi que pegou. The penguin. The penguin. Que animal será esse? Esse está bem fácil, porque a palavra parece bem com o português. Quem será que é o The Penguin? É o pinguim. Olha ele aí, o pinguizinho. Vamos perguntar para ele novamente? Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? The penguin took the cookie from the cookie jar. E aí, pinguim, foi você que pegou o biscoito? E o pinguim está, ó, se balançando todo e dizendo, ó, not me, not me, não fui eu. E agora? Quem será que foi, então? Seu pinguim está dizendo que não foi ele. E ele tem uma suspeita. Ele acha que foi the kangaroo. The kangaroo. The kangaroo. Que animal será esse? Agora também ficou fácil. Let's see. Vamos ver? O canguru. Será que ele pegou o biscoito? O que é que vocês acham? Será que foi o canguru que pegou esse biscoito, gente? E aí? Vamos cantar a música para ele e perguntar para ver se foi ele que pegou esse canguru? Esse biscoito? Vamos perguntar para o canguru? Let's go. Let's sing. Vamos cantar? Who took the cookie from the cookie jar? Who took the cookie from the cookie jar? The kangaroo took the cookie from the cookie jar. The kangaroo took the cookie from the cookie jar. E aí? O canguru foi que pegou? Será que foi ele? Aí ele já respondeu. Who? Me? Who? Me? Who? Me quer dizer quem? Eu. Olha aí ele falando quem? Quem pegou? Eu peguei. Será que foi ele? Bora falar. Yes, you. Yes, you. Sim, foi você. Vamos ver se foi ele. Ele está primeiro perguntando. Está na dúvida. Vamos lá ver. Olha a cara dele aí se entregando. Olha a carinha dele se entregando, gente. E aí? O que vocês acham? E ele respondeu. Ok, ok. I took the cookie. I took the cookie quer dizer eu peguei o biscoito. Ok, ok. Eu peguei o biscoito. I took the cookie from the cookie jar. Eu peguei o biscoito do pote de biscoito. The yummy yummy cookie from the cookie jar. The yummy yummy cookie quer dizer aquele biscoitinho gostosinho, né? Bem saboroso. Yummy yummy cookie que estava no pote de biscoito. The yummy yummy cookie from the cookie jar. Então, a gente conseguiu desvendar quem acertou em casa. Quem será que acertou? Quem votou no number one, panda, errou. Não acertou. Number two, rabbit, o coelho. Também não acertou. Number three, bear, ursinho. Também não acertou. Number four, the penguin. Também não acertou. Mas quem votou no kangaroo, no canguru, yeah, acertou. Foi o canguru quem comeu o biscoito e que pegou ele no pote de biscoito. E aí, não sei se vocês observaram, mas todos esses animais que a gente viu aí na história, eles fazem parte de uma cultura um pouco diferente da nossa. Eles são animais que geralmente vivem ou em espaços como os Estados Unidos, a Europa, alguns países também da Ásia ou da África. É mais difícil da gente ver aqui no Brasil, porque aqui é mais calor, né? Então, o urso panda, o urso marrom, também teve o pinguim. Eles precisam de um local mais frio, porque sentiam um friozinho assim, para poder morar. Então, a gente vê pouco desses animais aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, que é onde a gente mora. Mas eu queria ver com vocês agora algumas possibilidades de animais que o nosso Brasil tem e que poderiam fazer parte dessa história. Mas, para isso, eu vou chamar a ProElisa para acompanhar com a gente essas possibilidades brasileiras. Porque é muito legal a gente aprender uma outra língua também dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. Então, quando a gente pensa em estudar inglês, não precisa ser só inglês olhando os Estados Unidos, a Europa, a Inglaterra, ou a Austrália, ou outros países que têm essa língua como língua materna. A gente pode estudar inglês dentro da nossa realidade, do nosso contexto. Então, a gente pode estudar inglês quando a gente estiver estudando sobre o Brasil. Então, vem para cá, ProElisa, para a gente poder descobrir alguns animais da nossa fauna, da fauna brasileira e que poderiam ter pegado esse biscoito no pote de biscoito. Vem para cá, vamos lá para a gente poder descobrir outros animais. E aí, ProElisa, o que você acha? Você, quando eu ouvi a história, você votou em quem lá? Me conta. Olá, não fui eu que comi o biscoito. Não fui eu que comi o biscoito. Você não pegou o biscoito, não foi você? Eu estava preocupada, ProElisa. Eu falei, nossa, no final da história vai acabar para mim. Começou a aparecer vários animais. O pinguim disse que não foi ele. O urso falou que não foi ele. Eu falei, ué, gente, só falta agora o canguru também falar que não foi ele. Mas o canguru, olha, ele foi honesto. Ele assumiu a culpa e comeu mesmo. Nhaque, 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 nhaque. Esse biscoito, nham, 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 nham. E estava bom, estava com cara de bom esse cookie. Estava com cara de bom, viu? Eu adoro e amei escutar a história. Ah, eu acho que a menina também adorou. Vamos agora pensar em alguns animais brasileiros. Isso, e a Prodeia, ela perguntou para a gente sobre os animais. Que tal se a gente puder contar essa história com outros animais, não é, Prodeia? A gente pode contar essa história em casa, para o papai, para a mamãe, para o irmão, a irmã, para outros coleguinhas na escola, falando sobre os animais daqui do Brasil. Quem aqui pensa, sabe, ou conhece, o nome de algum animal que só tem aqui no Brasil? Hum, desafio, hein, meninada? Desafio! É! Prodeia falou que tem animais na história que só gostam de viver em lugares muito frios. O pinguim, por exemplo, ele não moraria aqui na praia, não, né, Prodeia? Nesse calorão que faz aqui na nossa cidade, em Feira de Santana. Mora, não, esse pinguim. Não ia dar mesmo. Muito quente. Muito quente. Mas aí eles já podem pensar em alguns animais que fazem parte do nosso contexto, né? Verdade. Tem animais que gostam de viver nesse clima bem quentinho, de bastante calor, não é verdade? E nós vamos descobrir alguns agora, não vamos? Vamos lá. Eu trouxe algumas imagens para a gente poder descobrir alguns animais da nossa fauna brasileira que poderiam ter participado também dessa história. Pode colocar os slides para a gente ver esses animais e conseguir identificá-los e aprender como é que eles também são falados em inglês, tá bom? Tá bom. Então a gente tem aqui um animal. Vamos lá. Eu coloquei aqui, se não me engano, seis animais. Vamos lá ver quais são esses seis animais. E depois a gente vai aprender em inglês como falar o nome desses animais. Então o primeiro... Será que foi esse macaquinho? Depois a gente vai aprender como é que fala macaco em inglês. O segundo possível suspeito... Que bicho que é esse, meninada? Qual é? Qual é o nome desse? Olha aí, Júlio. Esse a gente já viu bastante, não é, Déia? Sim. E as cores são muito lindas, né? É a nossa arara azul. A nossa arara azul. Que é muito, muito famosa aqui no Brasil, né? Mas que a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque ela também corre o risco de extinção. Verdade. Aí, sim, tem traque. Olha que linda. Toda pintada. Olha que bonitinha. É a nossa onça-pintada. Isso mesmo, que vive nas nossas matas, né? Na região lá do Pantanal. Exatamente. No norte do nosso país também. Olha outro animal bem famoso também, o nosso mico-leão dourado. Ele parece bem com os miquinhos, né? Que a gente vê aqui em feira. Só que olha como a coloração dele é diferente. Gente, o pelo dele é bem douradinho, bem alourado, né? Por isso que ele é um mico-leão dourado. Isso. E ele também é um animal que está quase em extinção, viu, Délia? Como ele vivia por aqui, pela Mata Atlântica, né? Essa mata toda aqui pelo litoral do Nordeste. Assim como a arara, precisamos cuidar muito, muito bem dele. Verdade. Tenho mais um aqui. Olha que lindo essa ave também. O tucano. O tucano. Também é um animal que a gente tem que ter bastante cuidado. Olha como a cor do bico dele é muito linda. É uma ave muito bonita. Sim, e por fim, o nosso papo cururu. Ah, esse aparece lá no meu quintal de vez em quando, viu? Olha ele aí, o papo cururu. Quem tem medo dele, não pode ter medo. Tem que cuidar dele também. Tem que ter cuidado com ele. Ah, eu não tenho medo não, Délia. Porque ele come os insetos. Isso, e ele também ajuda, né? No ecocistema. Então faz parte do nosso ecocistema. Temos que cuidar de todos esses animais. Agora, Délia, eu tenho uma pergunta. Como será que... Como será o nome desses animais em inglês? Será que eles têm nome em inglês também? Sim, tem sim. A gente vai aprender agora o nome de cada um deles em inglês. Então, primeiro... Monkey. 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 É o... Macaco. Macaquinho aí. Olha aí, o macaquinho. É monkey. Vamos repetir? Vamos. Monkey. Very good. Muito bem. Vamos para o segundo animal. Esse tem duas palavras. Uma é a cor e o outro é o nome do animal. Tá bom? Então, a primeira cor dele é blue. Blue. E o nome do animal, né? Que é a arara. Macau. 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 Então, blue macau quer dizer... Blue macau. Será que o Fred está falando certo, gente? Tá sim. A nossa arara azul. Blue macau. Tá? O outro, né? Que é a nossa onça. Jaguar. 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 Né? Que é também bem conhecido. O próximo animal que nós temos aí tem três palavrinhas. Tem que ter bastante atenção. Por quê? No inglês, a gente fala na ordem inversa ao português. No português, a gente fala mico, leão, dourado. Não é isso? Mas, no inglês, não é o contrário. Então, primeiro vai ser dourado, depois leão, depois mico. E aí, a gente tem que falar tudo junto, que é para entender que está falando desse animal. Então, vamos falar palavra por palavra e depois a gente fala tudo junto, tá bom? Então, a primeira palavra é golden. Golden. Golden é dourado, tá bom? Dourado. A segunda palavra é lion. Lion. Ou então lion. Pode ser também lion. Dependendo do local onde você está, pode usar lion ou lion, tá bom? Lion ou lion. Ok. E o último é tamarind. 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 Que é o mico, né? Que quer dizer o mico. Então, golden lion tamarind é o mico, leão, dourado. Bora falar tudo junto? Vamos. Golden lion tamarind. Tamarind. Ou então golden lion tamarind. Tamarind. Pode usar dessas duas formas que está correto. E a gente tem agora mais uma imagem, né? Do animal, do ave que a gente viu anteriormente. Toucan. 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 Perceba que o ó a gente quase não fala. A gente vai quase só no u, né? Tou. 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 Toucan. Isso. Que é o toucanum, né? Que é bem famoso aqui no Brasil. E, pra finalizar, nosso último animal, né? Da fauna brasileira. Que ele é muito famoso em histórias infantis, em músicas, em cantigas de roda. É o nosso sapo cururu. E aí, segue aquela mesma regrinha que eu falei anteriormente. No inglês, a gente troca a ordem. Então, em vez de ser sapo cururu, eu vou trocar. Eu vi primeiro o nome, que é cururu, que é o tipo específico, né? Porque existem vários tipos de sapo. Então, esse daí da imagem é o sapo cururu. Então, eu vi primeiro o nome dele, cururu. E depois é que vem o tipo de animal que ele é, que é sapo. Então, em inglês, fica cururu, frog. Frog. Very good frog. Cururu frog. Que quer dizer o quê? O sapo cururu. E frog, você pode usar com outros animais, tá? Com outros sapos, outros tipos de sapos. Não só com cururu. Como essa imagem que eu trouxe foi do sapo cururu, aí eu quis colocar o nome dele, né? Cururu frog. Vamos repetir? Entendido, frog. Cururu frog. E aí, é uma forma também de você estar falando, né? O sapo cururu. E aí, gostou? Vocês gostaram da história? E gostaram dos nomes dos animais que vocês aprenderam? Yes! Yes! Bora cantar, então, a música? Very good! Vamos! Vamos lá, só para a gente finalizar. E pode ter sido qualquer animal que vocês quiserem. Tanto esse que a gente trouxe no início da história, né? Dentro do contexto de outros países, né? Mais frios, quanto também esses outros animais que fazem parte do nosso contexto brasileiro. Em especial, do nosso contexto nordestino, né? E, claro, esses animais, eles podem todos fazer parte da sua forma de aprendizagem. Você está aprendendo o vocabulário em inglês, mas dentro da sua realidade. E essa forma é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado muito da história, tenham gostado dos slides, tenham aprendido com essas imagens. Tá bom? Thank you! Thank you! É obrigada! Obrigada! Bye-bye! Até a próxima, meninada! Tchau! Até a próxima! See you later! Bye-bye! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto